E vamo lá, tá deixa eu lembrar o que eu tava fazendo primeiramente aqui né, porque faz tempo que eu joguei essa campanha Tá, a gente terminou de pegar aqui as cidades da Bretonha né, aí tinha esse rebelado laionese, quando a gente acabou E tava trazendo esse cara aqui pra vir resolver a treta, certo? Eu acho que ele sozinho consegue resolver inclusive Talvez Dá pra tirar esse cara aqui ó, pra colar um E a gente coloca mais um bombardeio ou mais um morteiro Eu to botando muita fé nessa guarda das profundezas de De pistola velho Tira esse cara aqui Não tem atirador de convés de Granada né Então coloca mais morteiro Tira esse aqui também Morteiro E vamo lá Começar daquele jeito já Começar daquele jeito já Morte Paladino Morte Paladino Provavelmente Cavaleiro Verde que é a última cidade de laionese E Cavaleiro de Pegasus na guarnição aqui que pode mexer o saco Vamo lá Vamo lá Vamo lá É, os momentos que não foram feitos de clipes eu não posso fazer muita coisa né Vamo lá Porque tava salvo eu assisti e salvei lá velho Tá, vamo mandar vocês aqui primeiro Vamo lá Você também Caronada pode ficar aqui A cidade deles com certeza ta level alta Porque laionese ta com isso desde o começo né Então eu espero Bastante nível Bastante nível dessas 2 aqui Primeiramente deixa eu bombardear essas arqueiras aqui Um pouco antes de eu passar meus Meus bichinho voador né Melhor Senão a gente ta ferrado Ai vocês Deixa eu ir colocar alguns deles aqui Pode vir até aqui Sem Cavaleiro Verde? Melhor ainda pra mim Ok, eu achei que a torre ia tá mais forte mas... Tá bem de bonhinha até Cai mais pra cá os morteiros porque... Tô atrapalhando um pouco ali o alcance pra galera Certo Deixa eu acelerar enquanto isso é esse movimento aí Deixa eu acelerar enquanto isso é esse movimento aí Até que o alcance da unidade aqui da... Guardas Profundezas de... História é muito bom Esse aqui não é 90 nem ferrando de alcance É Talvez seja, eu esteja muito louco Os Arquídeos já estão praticamente neutralizados, vamos vir aqui na maciota tomando cuidado com os Pegasus Porque se aparecer Pegasus eu estou morto Eu vi um vídeo de um canal que mostra o acontecimento que tem um vídeo que ele passa 6.400 turnos, quase sempre quem cresce bastante é o Orca do Gríngor Ok, vou esperar que fosse mais um império Olha que bolas bombas que eu estou passando Os Pegasus estão se movimentando no fundo, mas até agora nada, então tudo de boa Arqueiros neutralizados é só atirar Opa, você vê que apareceu uns aqui que voltaram Tem vocês aqui O General também Por que dizem que o império é verdadeiro vilão? Porque em qualquer campanha que você faz o império está cometendo chacinas mundiais Aparece em qualquer ponto do mapa Se você estiver jogando com uma facção do Maligna e da Sensei da Order Tide deles Em qualquer ponto do mapa que você tiver o império vai te caçar lá O império é a Bretonha, os verdadeiros vilões O caos não é nada perto deles O que? Ah tá que eu vi o Sending the Pegasus Knight Eu já vi os caos dos Pegasus Eu falei caralho, não sabia o que eles falavam para eu mandar Por um momento eu fiquei em choque Por um momento eu fiquei em choque Pode tirar as cadeiras do grau aí Cavaleiros ermitões na muralha Está indo só guardar as profundezas de pistolinha Mas por um momento eu confundi meus morcegos com os palavrinhos Que elas profetizam né Deu para matar muito bem Vamos lá quebrar o portão E vocês três vão subir aqui Se vocês apanhem Se vocês estão brigando com dois general né Vou tentar ajudar essa belezinha aqui Também são Cavaleiros ermitões Não fogem pra caralho Vou tentar ajudar essa belezinha aqui Chegou muitos carinhas aqui agora Chegou muitos carinhas aqui agora Vai pensando bem, sobe aqui gente Sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui, situação que está meio tensa Fogo amigo Afogo amigo Afogo amigo Sobe aqui E aí E aí E aí E aí E aí Vamos montar aqui nesses caras aqui Eles vão limpar a gente mas Efeito moral Vá! Você está morrendo! Ficou de novo Pega esse cara que tá fugindo aqui, ó Que é algo fácil Vocês nem tão batendo no portão Vocês estavam, até o que o portão abriu e dá aquela bugada com variada Como todos os jogadores de Total Warhammer sabem, a maior defesa com o atacante na cidade desse cerco é você abrir o portão É irônico, mas é assim que funciona Você abre o portão e ninguém faz nada Mas o portão tá conquistado, entra igual aí todo mundo Atira aquele escala do grau ali que eles vão arrebentar meus fantasmas mórbidos Tá, são só dois cavalinhos, velho Pode ser que seja vindo mais uns aqui Mais alguns montes, nossa Não tem que ser vindo mais Não tem que ser vindo mais Não tem que ser vindo mais Ação de abrigo Ação de abrigo Ação de abrigo O general também pode descer lá, vambora Ação de abrigo 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 Que é essa parada aqui Objetivos Então se eu quiser fazer uma campanha curta Eu tenho que adigir 6 mil de infâmia Que é um negócio especial só da causa dos vampiros Que é esse negócio aqui Cada batalha que você vai ganhando Você vai subindo no rank de infâmia Que é quando você ficar conhecido Um dos mares aqui como o maior pirata No caso a gente já está aqui na posição 1 Aqui a gente tem que manter duas províncias Por meio de vassalos e oleados militares Destruir tais facções Esse aqui normalmente é comum Nessa campanha que é combinado os mapas É comum esse aqui de pegar tantas províncias A destruição de facções sempre muda De acordo com a facção que você está jogando Então no caso para nós são essas 4 aqui Já foi 3 Mas eu nem faço isso aqui mais Porque como eu já platinei o jogo Não tem mais porque ficar seguindo essas coisas à risca Aí eu vou pegar 8 desses povoados aqui Que é basicamente a capital de todas as facções do jogo Então a capital do Império, a capital da Bretonha Dos Vampiros, dos Elos da Floresta Da Tileia, dos Skavens, Kislev Dos Skavens aqui também, dos Anões Então tem todas as capitais aqui do jogo Que você começa jogando Você pode pegar aqui Só que ele só pede 8 Aí tem que erguer duas construções especiais Que normalmente tem sempre um negocinho desse aqui E eu tenho que pegar 3 unidades de Colossus Necrofex Nessa... em algum exército E só, mas isso aqui varia sempre de facção para facção O que muda mais é na campanha do Olho do Vortex Que é só essa parte do mapa aqui Se eu ver se o MFSS vai morrer Que essa parte do mapa aqui daqui Pra cá MFSS morreu, peraí Basicamente dessa parte aqui, acho que assim Não vai morrer tanto Daqui pra cá é o primeiro jogo E daqui pra cá é o segundo jogo Aí a campanha que só pega do meio pra esquerda Os objetivos são bem diferentes Tudo pronto Primeira coisa que eu fiz, Marizar Pegar a Lotter Por favor, Lotter Quando você jogar com uma facção fora sobre a história Deve ser lendário Acho que eu vou dar demais Eu parei de fazer isso, Corny Quando a passagem de turno ficou acelerada Que não dava mais tempo de ficar parado e lendo aqui Ainda mais agora que eu faço em live Não tem sentido ficar na passagem de turno Que agora eu posso ficar respondendo vocês Pegar meu celular aqui e abrir a história E ficar lendo aqui pra vocês Na hora Agora eu gravava só pro youtube Fazer mais sentido fazer isso Hoje em dia não tem mais porque Vamos nos preparar aqui pra atacar os anóis aqui De cara que ziflin A ideia de fazer separado eu fiz Mas não deu um resultado muito bom Aí eu meio jarguei em mão mesmo Larguei em mão total Fiz dois né Fiz do Malos, fiz do Henrique Mas o resultado é a mesma coisa de um vídeo normal E dá muito mais trabalho Até menos na verdade Todos os anóis estão na peça Vangais Vangais, eu tava pensando em vir aqui e transformar esse cara em vassal né Hummm Eu não tava pensando em vir com você Vangais, é a questão Tô te mandando pra algum lugar aqui Acho que pra ajudar a encurroner né Aí Noctilius Deixa eu construindo aqui a parada do arpão Para a gente ver se vai liberar o level 5 mesmo Aquela facção de Norskara em cima sim É a do senhor da facção que é um ursomen no caso O Beorg Vangais Quem que tá força 1 mesmo? Só pra saber Nagarond E o Império força 2 Compreensível Império com 500 aliados Sim A integração dos jogos é o que faz essa saga Warhammer ser maravilhosa Porque agora que não vai lançar o terceiro jogo A gente tem aqui o Velho Mundo né Que é essa parte que eu falei do primeiro jogo aqui Do meio do mapa pra direita Aí o Novo Mundo que é do segundo jogo Que é do meio pra esquerda E o terceiro jogo É depois dessas montanhas aqui Que é o Reino dos Anões Praticamente onde tem os Orcs né E os Hermos aqui embaixo E vai expandir Já tem um pouquinho mais pra direita aqui Mas vai expandir mais pra direita aqui Que vem o Reino de Katai E uma galera enorme aqui Que o Reino de Katai é a parte Que é a mitologia Eu já posso falar chinesa né Degagões? Acho que é isso Katai não é japonês, é chinês É, não tem o território do próximo jogo Tem o comecinho dele Vai expandir mais ainda pra direita Ah não tchau Plata Advisor Adobe Parravon, coloca o ornisão, porque a ordem pública aqui está uma bosta. Vai dar nem tempo de construir, eu acho. Assim, meio que dá sim. Ô tartaruga ninja, espero que você não pegue aqui para devastar, porque eu estou com uma enceada aí. E se a gente mexeu em algum exército? O que é a sua demanda? O Arthur, eu mexi. Próximo turno, não posso esquecer de passar para a Mocilon, a cidade. Tô correndo a Rainha Bessa disponível aqui, mas nem preciso. Se bem que dá reposição, né? Reposição é sempre bem-vinda. Corsair da noite. É, dragão é chinês, porque eu lembro que teve aquela treta do filme da Mulan lá. Não pode botar dragão no filme. Na verdade eu estava achando que esse exército aqui era de Leonese, mas era do meu vassalo. É que eu vi que ele estava tomando atenção, eu falei, ah, peguei a última cidade e está tomando atenção, né? Mas é porque ele está em terra vampírica. Como a gente fez essa campanha? Atualmente construí um negócio de level 5 do arpão com o Nocturus, que está a level 4 agora, que a gente está construindo. Ver se vai aparecer a batalha final lá do Amanar, embora eu acho difícil. Fora isso, acho que nada, velho. Então... Mesmo se não aparecer, de qualquer forma eu vou construir a parada. Arpão serrilhado, não adianta se debater, a lâmina desse arpão tem ponto... Opa! Ah, está atacando a gente que vai atacar o portão lá. Vamos só matar quem se conseguir que já ajuda. O Amanar atacou. É que não faz sentido ter o Amanar aqui, se não tem a batalha final do Amanar, entendeu? Tipo, não faz sentido ele estar atacando. Qual que é o meu bicho de busca aqui também? Tem que lutar um Colossus Necrofex. É, tem que fazer essa batalha de busca ainda também. Aqui eu tenho que construir essa parada aqui, level 5. Então, vamos lá. Caracassifrent é mais um exército aqui, hein? Tem parada errada aí. Vamos lá lutar porque eu não lutei com anões aqui nessa campanha, né? Vamos lá. Vamos tirar eles. Vamos arrumar aqui a nossa formação, né? Tá bom, vamos lá. Vamos tirar eles. Vou usar essa pedrinha aqui pra... ...protejar um flanque. Para os anões... ...muito difícil deles querer flanquear. Será que eles são curtinhos, né? Volta aqui Herói aqui atrás Naptilhos Pode ficar aqui pra vocês ganharem os bônus também Ué Por que vocês não estavam no grupo? Vamo lá, muitos anõezinhos aqui pra brincar Que acham que vão fugir do alcance da Rainha Bess Vamo dar noc-tiros lá pra começar a brincar Nossa Delete um grupo de arqueiros Dois grupos de arqueiros já Os sniper dos anões aqui, mais armadurados Tá Rainha Bess, quer esse grupo aí que você já matou todo mundo Eita Me desculpe, amigo Espada de queime Cadê o Horek? Cadê o Horek, mão de granito, meu personal de RPG? É dessa facção aqui Pegou bem Pegou bem, pegou bem Eu vou te falar o que eu falo pra todo mundo que faz essa pergunta pra mim, Corny Toda facção tem suas forças e suas fraquezas Senão existe a fonte de uma referência mais forte Então, não existe a facção tem uma habilidade mais forte Vamo lá na linha de frente da UFURSS Vamo lá na linha de frente da UFURSS Vamo lá na linha de frente da UFURSS Sim, mestre! Sim! É o morceguinho que eu estava querendo trocar! Vai de base! Vai de base! O morceguinho está querendo trocar! Vai de base! Sempre! Apenas! Deixa eu roubar dois de vocês aqui! Só porque está vendo os grupos na esquerda aqui Tem que sair daí Necrofex Que está sendo muito focado por arqueira aí Vem pra cá! 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 Não, 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 não! Corre malandro, corre malandro! Infelizmente no Horek não estava presente aqui para nos agradecer com sua presença. É tudo bem né? Como pôde errar? Eu estava tão perto! Matou? Boa! Bad shot ainda! Não quero perder a cabeça! Está aqui, não vou subjulgar eles, vou ocupar. Eu pretendo passar essa região aqui para o Henry Cameron quando eu pegar a cidade dele. Preciso de 12 mil aqui, caramba! 12 mil é muita coisa. Ah, dá para pegar os quatro que eu preciso aqui em. Muito bom! E para fechar esse time campeão vou pegar mais um morteiro. Na foto do Necrofex que eu vou recrutar ainda. Minhas Beastars falam melhor. Vou ser a presença da Anne Bone. Mas eu estava bem longe daqui. Ah não, o Horek aqui. Olha ele aí! Horek mão de granito, meu personagem de RPG. Da onde veio o nome? Está aqui o Homem. Está aqui o Homem. A Maki, quer dizer, o Anão. Cabeça enjaulada com o ódio da voadora. Só que aquele está vivo, né? O Homem. Piorém. ... Admirador da voadora. Saudades, Horek e suas voadoras, que nunca acertam. Para sempre isso será lembrado. Faz o que eu saque de dinheiro. O Homem. Agora que é uma das outras áreas longe, né? Sei lá. Eu tenho que destruir esses caras aqui pra ver se... Vai aparecer a... Talvez eu tenho que construir o arpão, né? E o arpão vai demorar um pouquinho. Ahn... Põe isso aqui que vai aumentar a força de projeto dos geradores de conversa. Ou seja, aumentar o dano dos nossos explosivos. Aí o meu herói que tá lá na lustre, É, o arpão de novo vai ser tormenta. E a única coisa que eu sei é que a gente vai começar no presídio. Só isso. Pronto, em frente! Na terra, vá embora, pão! Dá pra cavar aqui, ó? Vamos lá, ó. Tá achado. Tesouro encontrado. Os marujos passaram a noite cavando até baterem com os pés... Até baterem com as pés enferrujadas. As pás, né? As pás enferrujadas no baú velho que tava enterrado. Encontramos o tesouro. Mais dois mil tesouros e mais infame. Tá, o próximo tesouro... Tá tudo lá no velho mundo. Hum... Ok, vamos passar o turno. Mas aí, explicando rapidamente como que o Arkham virou um senhor lendário do caos e por que ele... Rapaz, eu lembro que na campanha do Arkham que eu fiz no YouTube eu ainda tava lendo a história dele. Dos senhores, né? Eu acho que lá eu li tudo. Mas basicamente ele era um profeta de Sigmar. E um dia ele tava lá estudando, viu alguma coisa. Provavelmente ele, sei lá, abriu o Twitter. Falou assim, caralho, o mundo vai virar isso aqui? Nem fudendo, vamos acabar com tudo. Acabou. E aí ele... Virou o escolhido do caos. É, falou lá... Ah, tem uma vaga aberta aqui pra escolhido do caos. Pode deixar, galera. Tô me aplicando a vaga aqui. Deixar comigo. Olha, não é aqueles recrutos do exército mesmo? Tá aí tirada a dúvida. E pela demora, tem até medo do que eles estão recrutando. Vamos lá, a gente tá aqui no cemitério de galeões. Horrores da cripta. Compreensível, eu tenho um excelente dia. Tá, Henrique Kemler. Você vai ter o Krell. E aparentemente o Resident Infanterie tá um lixo. E não temos nenhum tratado, né? Vamos lá dar um olho pro... Henrique Kemler. Encontrar minha roda! Sempre impossível, né? Cheio de necromante, cheio de magia. Blá, 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 morteiro. Vamos tacar daqui mesmo. Interesse, eu tenho bastante Korn. Eu fiz algumas lives de teste pra ir jogando com ela aqui. Só que ainda não tava funcionando com algumas coisinhas, né? Mas até acabar essa campanha que provavelmente já vai tá mais polida a facção. Mas já tava bem legal, velho. Vai ficar quieto. Vai ficar aqui atrás que eu não tenho certeza se o alcance da torre... Está muito grande. Eu tô no limite do limite, velho. Eu tô no limite do limite, velho. Rainha Bess. Eu quero que você atire em qualquer guarda-toma que você encontrar, velho. Qualquer uma mesmo. Morteiros também. O negócio é eliminar a guarda-toma. Vambora. Vocês podem só atirar, velho. Seja feliz. Dane explosivo e morto-vivo vai arrebentar. É, mas já chegou já, Korn. Quando chegou o Senhor Lendário, eu testei em live ele aqui. Por isso que você está fazendo. Você pode dar aquele close que vocês sabem fazer nos mods da guarda-toma? Eu acho que não tem nenhuma de mod aqui vocês. O Henrique Candler acho que nem chamou as de mod. Já dá para dar sumb por pix? Acho que não né, não dá Essa tecnologia não chegou ainda A gente tem aqueles mortos aqui Ih, rapaz Isso complica um pouco Ah, guarda profundezas? A que eu estou aqui nesse exército é só de escudo Essa daqui Que tem só de duas armas e a de labarda né, aí esse molde é de escudos E a de pistola, mas só tem no outro exército Tá, vamos mudar aqui um pouco o alvo Essa galera já está aqui com pouquíssimas vidas O que eu posso fazer é ir lá bater no portão com o noctilhos né Porque aí... Espada de cane em todo mundo Vou diminuir o valor do sub? Aí sim Eu acho que não faz sentido o Tier 1 ser muito mais caro do que o Amazon Prime Tá ligado? Ah, eu não quero ter o serviço do Prime, eu quero da sub Por que eu pago mais caro? Não faz sentido pra mim isso Não faz sentido pra mim isso Frank, você acha que um dia inteligente artificial vai dominar a raça humana? Caralho aí, o cara foi profundo já Do nada perguntinha de Warhammer ali Perguntinha de Warhammer aqui Do nada já mandou Você acha que a máquina vai dominar o mudo? Eles vão... Tomara Destruiu uma torre sem querer É isso Esse é meu jeito ninja Nem perde munição atirando essa galera aqui É... Muito cuidado que a gente tá entrando no alcance aqui das torres Eu não quero isso não Conserve um pouco a munição aí que vocês estão acertando os... Heróis aí, não compensa pra mim Não, eu tô ligado que o valor é em dólar, mas o que eu tô falando é, por exemplo, se você paga a Amazon Prime lá, a sua inscrição pra acessar o streaming de vídeo deles, né? Você vai ter o streaming Você vai ter o sub gratuito Você vai ter o Prime Gaming lá de... Pra resgatar jogo gratuito de vez em quando Resgatar prêmio Isso tudo você paga 10 reais Agora se você quiser dar só o sub, só o sub Sem nada Você paga, acho que é 20, né? 25, se não me engano É muito mais caro Bom, dar um sub gift é quase como se eu tivesse dando um sub Assim, se vocês só quiserem mudar o canal, né? Agora o Silver Bog ia ficar longe de propaganda Aí realmente você tem que se inscrever Lamianas lá no fundo, vamos pegar elas E aí... Você não tem conta na Prime? Não, obrigado Oxe, oxe, por que vocês estão atirando? Se eu cancelar aqui na minha vontade Excuse me 10 contos só, pô, pra assistir a Amazon Prime Oxe, pega da sogra, vambora Pega da sogra Liga na sua conta aí E vai aparecer o link do Twitch Quem tem limite é município, velho Opa, abriram o portão pra mim? Obrigado, hein Não sei quem foi aí, mas... Agradeço Eu acho muito ótimo isso Tipo, eu já tô aqui dentro Piu Adoro essa animação que ele prende, o cara não ganha tira Eu tô aqui dentro, eu não tiro Mas eu não posso invocar porque o portão não é meu Isso é muito bom Não, não tem medo Não, não tem medo Não, não tem medo Massacre Massacre Eu até queria mandar a infantaria, mas tem 6, 7 heróis, 8, 9, só na muralha, velho Não, 10 heróis Tem 10 heróis na muralha, velho Então eu tô muito afim de trazer a infantaria pra cá Vixi Tô jogando todo mundo em meio aqui agora Agora é hora da Espada de Kane Junto com Cova das Sombras Espada de Kane Junto com Não Esse cara aqui é anti-grande, né? Esse aqui vai machucar um pouquinho E foi isso que ela disse Tem munição pra entrar que cair aí Segura a rainha aberta de novo aí Pra super lançar Acho que eu melhorei, né? Assim, deve ter um negócio de erro Dois danos Dois danos Assim, deve ter um negócio de erro Limpo Descuro Me chama pelo meu link atual Vem sem Vem sem Calça Reborn Ok Tô tem que mudar o seu link na Twitch aí Senão eu esqueci Mano, é muito herói na muralha Você tá louco Vem sem Calça Reborn Vem sem Calça Reborn Vem sem Calça Reborn Onde está Crell Cadê o Crell Henrique Emer Cadê o Crell Nenhuma facção tem chance nenhuma com a espada de Kayne né Marizer Espada de Kayne mais magia é difícil de lidar com isso Tá, vamos fazer a substituição aqui agora dos times Vem vocês pra frente Não posso dar mais munição pra ninguém Acabou Olha lá, espada de Kayne de novo Colma da sombra de novo Entidade única não tem como ele segurar O herói lendário mais forte do jogo O herói especificamente Não o senhor lendário O herói eu não sei mano O Godric talvez Eu sou suspeito pra falar né Porque qualquer um eu vou falar pros anões Se fosse o senhor lendário eu vou falar o Hungrim por exemplo Tá ai A gente já deu uma conversa com o alcance Debulhando os herói estão ali em cima Que não são poucos Essa reuniãozinha que está tendo aqui em cima Carreta de cadáveres está me desafiando Carreta de cadáveres está me desafiando Carreta de cadáveres está me desafiando É pegadinha né Obviamente né O canal inteiro aqui Foi construído em cima de anões Embora o nome não tem nada a ver com anões Tava até pensando no nome do canal Mas melhor não Deixa a Zang Meu nick em quase todos os lugares que eu jogo Joguinhos eletrônicos Então deixa assim mesmo O gringo era bem forte Com os debuffs dele de Entidade única ele fica bem forte É que o Hungrim sem dar debuff nenhum Quando ele fica com a vida abaixo O ataque dele sobe muito velho Terceiro espada de caindo da batalha Quase matando aqui um árbol A necromancer Você acha que eu perco essa batalha? Acho que não hein velho Eu já matei boa parte deles aqui velho Tinha 3.000 eu matei 1.600 Eu ainda nem subi minha infantaria Tô trazendo outro colosso necrofex aqui no portão Só pra acelerar o processo Inclusive vou trazer também uma guarda das profundezas aqui Pra caso aqueles vanspiritos ali que tão voando ali Venham vim atacar Eles vão matar rapidinho E aí Essa aglomeração toda aqui gente Não pode ser que não velho Pandemia velho A gente é mortuviro mas a gente é consciente velho A gente é consciente velho E aí 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 568 kills para o nosso Noctilus Chegou o segundo necrofex Vambora Trazer mais umas fantarias aí de guerre de esqueleto Me traz uma guarda das profundezas de duas armas Que ela limpa essas fantarias rapidinho A outra é para os monstros Ah mas você assistiu minha campanha dos hobbits Corny? Os cara Meus hobbitzinhos lá batendo em caos velho E aí E aí E aí E aí Ah foi divertida Foi divertida Cozinheiro buffando todo mundo lá foi engraçado E aí 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 Ok E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí seria obrigado a... ...matar. Vem, Noctilus! Vem, Biggie! Vem, Biggie! Pode ser que volte na gente aí, mas... Tranquilo! Reforços... Chegando aqui no portão. O negócio tá louco. Pode pegar esse decromante aqui. Você... Deixa eu tentar voltar que você apoia bastante, velho. Quero que você derreta. Vem! Vem! Eu tenho palavras! Muitas fortes. Vem! Láfricas! Vem! Vem! Doce! Vem! Láfricas! Acredito! Pode ir pra cá também, herói. Você já tá... Você tem que fazer o atacado aí. Chegou em Camler, hein? Agora, cadê o Krell? O Krell tem que tá aqui. Não invocou o Krell ainda, velho? Que tipo de Camler você jogou? O Krell também tá indo pra Valar. Se esconde aqui. Tenta que fazer uma das que tá indo no portão pra cá. Bora tomar um pegando isso daí. Bora tomar um pegando isso daí. Tem umas lamianas aqui. Tem umas handmaids aqui que tá foda. Ahn... Espada de Keane. Joga lá atrás, velho. Tô com medo de jogar aqui e matar minhas fantarias. Já tá comendo bastante. O Henkeener voltou lá pra trás, velho. Pega esse cara aqui. Se você subir na muralha, vocês estão vivos. Vai pro grupo 5 pra não usar vocês. Você me serve! Você me serve! Você me serve! E você sair daqui. Matar um general. O que? O que? O que? O que? Parece que você estiver jogando na muralha completa. Se eu to fazendo só teste eu não posso. Então, com certeza eu vou fazer a campanha deles um dia... Vai estar no Youtube. Não se preocupe Mais um herói pra vala, ai começou a derreter um monte Acho que foi, hein E surpreendentemente nossos grupos que estavam morrendo não tão vivo ainda Os... Noctiles matou mil, velho 500 foi com magia, o resto... Porradão Annihilation Eu quero dar um oi pro... Henry Kemmler pra invocar o Krell Cadê o Krell, Henry Kemmler? Você não invocou o Krell, porque eu não vi ninguém lá lutando Onde você está indo, rapaz? Volta aqui, velho Oh, invocou, hein Krell Já chegou voando Já Boa tarde Krell, tudo bem? Chegou meio tarde pra festa, mas tudo bem Tau Tau Já era Dominação 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 O combo dele O combo dele é muito bom, velho A Mimir 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 Você está matando homem e fera Caos Elfo Cada batalha é uma coisa No histórico é sempre humano contra humano Humano que usa uma roupa diferente Humano que usa uma arma com uma curva diferente E é só isso Lua tortinha destruída Não fui eu, hein Pode ser que tenha sido o cara que Zifling Com o exército do Horek Que estava lá do lado da provincia deles Ah, eles pegaram ali Muito bom, parece que eu não esperava Ah, lançador de arpão está feito Noctil a gente vai precisar de crescimento absurdo aí Especificamente precisaremos de Dez crescimento Uma coisinha meio complicada de pegar Bom Não que eu vou ficar confortável de fazer isso Mas está chegando a hora de declarar a guerra no Império Eu já ataquei todo mundo que tinha aqui na Bretonha Vamos pegar aqui o terceiro verso da canção Tempo de onde você correu, amigão Caramba, enxado, morreu, matou dois Top Tá, pego Verso da cantiga dos marujos obtida Macacos me mordam Você conquistou um dos versos da cantiga perdida dos marujos Ganhou o tesouro Facção destruída Exima agressor Superioridade de comando e astuces são necessárias no campo de guerra Consumo vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 4 com atacar Dimensão da hora de liderança mais 30% ao atacar Atacor para cor mais 4 O fi de sida Lealdade é um conceito desconhecido para alguns Traições sempre serão corrigidos pela justiça Conquistou vitórias sobre os exércitos renegados várias vezes Liderança mais 5 ao lutar contra os exércitos renegados Ok, arroi Arrois Põe a... Vingança do Vanspirito de novo E saímos daqui Infelizmente parece que a batalha contra Gamarar não tem aqui mesmo Agora que a gente fez tudo aí dá pra ter certeza Mas de boa A menos que apareça no próximo turno, sei lá Vamos embarcar aqui primeiro antes de declarar a guerra na Bretônia Tem esse tirador de conversa que eu posso pegar também Dano mágico Ué Por que eu não posso recrutar? Foi tapeado Como que funcionaria essa cidade principal sendo que não tem nada além de um redemoinho? Mas é basicamente isso mesmo É um redemoinho Que é feito pra trazer embarcações aqui E elas ficam aí encalhadas, afundam e o caramba Mas pra trazer pro Total War isso tem que ser Na verdade o Noctilus ele teleporta o castelo dele pra cá Se eu lembrei que ele é no começo da história E... Ele fica ali, velho Aí pra trazer pro jogo Pra ser funcional você tem que transformar num povoado ali né Uma cidade Que ele consiga usar, construir coisa É que tá nesse campo pra gente atacar já hein É que tá nesse campo pra gente atacar já hein Vou até apagar nossos inimigos Vejão da cova Vai lá Bastone Também Quem cuidar aí da... De cara que se vive pra mim eu vou ficar bem agradecido Provavelmente no próximo turno já declaro guerra no império aí só pra... Dá tempo de eu pegar crescimento e fazer a batalha de busca Esse game já tem seis primeiros lords lendários? Tem sim Tem o Quick Tem o Scroak Tem o Wicked Tem o Trot Tem o Threat E tô esquecendo alguém Hum... Quick, Scroak, Threat Segote Sumo Cifador Isso Snitch Muito obrigado, muito obrigado É que ele fica sempre nas sombras Eu esqueço que ele existe Óxidos de pólvora negra Quanto mais quente a explosão mais rápido os trapos e ossos secos se incendeiam Agora nossos projetos aí de infantaria tem mais cinco por cento de força Agora a gente coloca... Um armor piercing para os projetos, muito bom Onde está o ringue de ruínio... Isso serve meu cause Hummmm... Admiral... Eéé meus amiguinhos, estão prontos para... O inferno na terra até a gente pegar os polos de grufekts de batalha de busca? Porque ele está presa a começar Acho que eu vou pegar... Onde é mais importante A lua traz morte Ainda se não tá deixando pegar um tirador de conversa Não sei porquê Mas vamos lá Ué, 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 ué Excuse me Oxi Então do lado Todos meus vassalos Que não são muitos Contra todos os aliados do império Aqui temos na lista Norjland, Ostland, Rochland, Averland Midland, Gisleve, Talabekland Caras a Caraca, Ordem Dourada e Coronet Pouca coisa, né E dois não quiserem se juntar a briga aqui ainda Foda Vamos lá, Mocilão, eu e tu, velho Tira esse daqui Deixa de espalhar a corrupção Porque vai atrapalhar eles Aqui a gente vai atacar primeiro Coronet Ó, Luen tá aqui atrás de mim, né, velho Será que é por isso que você não tá deixando recrutar? Luen falou aqui em cara, hein Tenho certeza que vai morrer uma galera aqui Mas eu me recusar a lutar, né, velho Mano, 99% Vai morrer muita gente, fica vendo Olha lá Ah, não tá aqui não Eu sou teu mestre, chão Não Não Porque se for na apresentação dos skates tem um rato de chifre na mesa do conselho É porque é um cara do conselho Mas não é o deus de fruto, não Escudo encantado Da frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome Seu portador ganha a proteção desse selo Especialmente contra inimigos armados com projéteis Defesa corpável mais 7 Habilidade de escudo encantado Regiscida, parece que o rei não sobreviveu dessa vez Muito bem, vida longa ao rei Joutou o Lu em Leoncur Bônus de investida mais 10% Bônus de aglutamento menos 20% Para andar de cavalaria Menos humanos a gente já lê algumas vezes Ninguém com mais de 100 turnos Ninguém com mais de 100 turnos briga com a Order of Tide? Ué, eu já brinhei com a Order of Tide com mais de 100 turnos Senão não é impossível fazer a campanha do caos Time for battle Time to feed Voyage on Hold Norska Vamo lá, lotado de Cavaleiro do Grau aqui em Hora de ver coisa linda chamada Império se confederando em 10 turnos Ele já confederou bastante até Tranquilo je địa Hora de ver coisa linda que é a torre level 9 Duvido que não esteja aqui Vamo ver Dependendo do alcance da torre a gente coisa linda que a gente fica de boa aqui atirando É, a peça dela está gigantescamente gigante Mas está em falta de bastante arqueiro Tem mais aqui Você pode focar e atirar aqui Nossa Vamos largar essa torre aí Peraí que eu fiz merda Pega o sacrifício, a galera está chegando na muralha ali Deixar alguns de vocês já focando aqui nas cavalarias dele Porque a força da guarnição está aqui Vamos ver o último verso Ai, cara ou nada, era para você estar atirando uma das duas Como a gente conquistou já, show Nossa Chega aí Pegasus, vamos trocar ideia aí Falou, Corny, boa noite, um pouco de descanso Falou pela presença Cacetada, velho Vamos subir lá e bala neles Vamos subir lá e bala neles Vamos subir lá e bala neles O cara guarda profundez ali vai de base Tomando muito explosivo aqui dos caras Tem um cavaleiro verde aqui Mas segura a emoção Eu vou aproveitar muito o que a gente tem Depois a gente se preocupa em ir pra cima deles Pronto Eu vou ser feito Venha, Wiggy Vem Vem, Vem Vem, Vem 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 Mágica Vem Quase morto Vem 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 Onde é que ela saiu viva ainda, minha guarda das profundezas? Quem diria? Colourado, mamãe! Como uma vez! Acabou a parte de tá pegando aí as suas posições, sem começar o tiro livre aí, fechou Se esses pegos se aproximarem, vão tomar muita bala Falei! 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 Admiral! Fleet Admiral! Só mata aquele arqueiro ali que tá atirando a gente né? Tá bem chatinho Fugiu, desistiu Ainda não, só fugiu Falei! 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 E é por isso que é necessário haver um botão de desmontar. Se esses cavaleiros poderem se desmontar e virem brigar na muralha, ainda assim eles tem a força de um cavaleiro do grau, né? Daria briga, pelo menos. Chegamos os caras de explosivo, vamo lá galera. Inclusive esse aqui acabou munição já. Apesar do que você vai ir mais pra cá. Consigo selecionar ali, então vem pra cá. Aqui tá ótimo. Oi guys, seu barquinho... Só pra fazer aquela aparição bacana. Vamo lá, tudo bem? Aí acabou o senhor velho. O que você faz numa situação dessa? Nada. Grita aí, for the lady a vontade velho. Eu sou desesperado! Pegue esses caminatas! Pegue seus filhos brinquedos! Não! Minha espalda! Nós lutamos como companheiros de grail! Desesperado! Estou surpreso que eles não desistiram ainda velho. O que? Mantemos a pressão. Vocês podem se aproximar aqui que eu nem usei vocês na batalha. É chegada a hora. Eu vou tentar. Ih rapaz. Não pegue os corajosos porque eu vim pra cima, hein? Olha lá. Não pegue os corajosos. Volou. Chaca comigo. Eu tô indo pra cima. Ih! Desigiu. Melhor não, né? Melhor não! Deixa quieta essa dor de cabeça aí! Fala! Fala! Warhammer A galera que assiste mais Warhammer fica no final de semana É minha Mas eu vou pegar Não quero que eu fique encrutando unidade aqui Fala! 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 Minha Campos concorda Eu poderia ir para Langiri mas eu vou... É para o exército antes Pronto Eu vou invocar a trupe de marinheiros Que já ajuda E esses são meus quatro exércitos basicamente Tem que pegar esse portão logo para o Império Eu não vou poder ficar entregando para cá Eu não consigo ter brinagem batida em baritone Acho que eu vou passar... Se bem que se eu passar bordelão eu perco maior grana Eu vou passar bordelão Que mocilão que vai atrás dos seus próprios territórios aí Já ajudei bastante Muito bem É tarde É tarde Eu digo porque é durante a semana né Galera trabalha cedo aí Normal É tarde Quem que entrou em guerra com o Império comigo aqui Só para... Bjorlings entrarão Vocês estão até aqui longe deles né Vai lá meu querido Faz uma pressão no norte ali Que a gente... Se vira aqui em baixo Vem Império Me entrega seus cinco mil stacks que você tem aí E todo mundo que estiver com você também Tá meia meia Então pelo menos cinco stacks ele tem Confederação Ordem Dourada Confederação Carcairne Agora vai velho Declarou guerra Confederação Estoura É no mesmo momento Durto Chega aí mano Mas para me atacar você tem que sair da floresta né Não dá para atacar por Wi-Fi né Mas para me atacar você tem que sair da floresta né É É Se vocês acham que não está a melhor coisa do mundo mas... Já está um incômodo ali em cima Se você tacar E o Cabal daqui a pouco deve estar aí Opa... Xixe evanesce Não há sinal daqueles púrpulos ventos da magia nessas paragens Assim os laços que atam nossos tropas ao mundo e a nossa vontade estão por um fio Vamos esperar que os ventos voltem a soprar em nosso favor Vamos seguir adiante Vamos consolidar o poder velho Perder liderança é suicídio O que é sua demanda? É Agora a gente vem aqui para Langilly Você vai... Matar e matar novamente É hora para a batalha É hora de citar Faça-se em casa Admiral Um outro... Face Já colocou a ornição Esse aqui pode deixar Noctyrius A gente vai atacar esse portão aí Forte Bergbress E eu vou lutar porque eu tenho certeza que eu morrer muito antes aqui velho Só para evitar Só para curiosidade Até que dá para ficar com essas baixas aí Estão preparados Level 4 Dá para defender muito bem esse aqui Não vou gastar esse aqui que eu preciso do crescimento Estão preparados Faz esse daqui para a gente ganhar tesouro Anny... Anny Bonny... Anny Bonny... Anny Bonny venha voltando imediatamente... Estão preparados... A espada da noite... Estão preparados... Tudo vai morrer... Tudo vai morrer... Tudo vai morrer... É decreto na Bretonnia? Põe onde tirar movimentos dos inimigos Isso aqui pode tirar inclusive Gizorelx pode colocar a muralha na Cobra Tributo Aqui pode melhorar a guarnição, pode melhorar a ordem pública Aqui o dinheiro está sobrando no momento Deixa eu ver se tem alguma cidade que está ruim em ordem pública Cemitério de Galeões Está devagar o crescimento aqui em Lothurn pode ir para o level 4 Aumenta bastante chance de dinheiro Melhora os portos Guarnição Muralha Aqui muralha também Dinheiro Muralha E Viresne que é a segunda minha província que me dá mais dinheiro Muralha E pode colocar esse mármore aqui que reduz o custo de construção Muralha A mara traz morte Passamos E aí Renan Boa noite Os anões estão pertinho da gente também Estão lá para mim do lado da Tileia ali já Não mordeu a bait da minha emboscada ali em cima Sago correndo Vamos lá Malubau é de momento esse exército ai meu querido eu preciso de você lá na frente. Vamos parar de passear, vocês dois aí, vocês são meus únicos que estão ajudando. Cabal chegou. Excelente timing. Oceano de oportunidades. Aquele evento de pegar a parada, vamos pegar artigos exóticos de novo, que é a galera que vai passar tosse, embora nem esteja precisando de dinheiro. Não, a cabala não vai vir em mim não, bota fé. Eu queria saber onde que ele nasceu, acho que ele nasceu lá no... em Nagarond, velho. Acho que minha força caiu, velho. Quem que subcobre o meu top 3? Ah, os anões, com a confederação deles. Deixa eu contar, velho. Não vou alcançar aqui ainda, né? Triste, a gente pode ir pra Marenburgo, não, tacar junto. Eu pedo... 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 Indilvam... Acorda e atua seus esmergos. Padam ou ser destruída, minhas. Você consegue me derrubar? Vampire dos césars, eu vole o mundo! Tá difícil, mas estamos chegando. Sim, mestre. Ordem. O que é sua demanda? Vamos pegar mais uma capital que vai dar bastante dinheiro. Também dá pra montar mais um novo exército. Vamos atacar essa parte aqui mesmo. A gente já vai lá pro portão de cara. Se bem que é melhor a gente esperar pra ver se vai ter algum espingardeiro ali. Pronto pra encher nosso saco. Zambis! 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 O plano? O meu será feito! Nesse caso eu recuei. Eu vou mandar só o Noctilus lá pra cima. Certo. O que é isso? Esquece o sacerdote de batalha aí que vocês não vão acertar ele nunca, deixa só esses caras ter subida nele Que o alcance deles pra acertar é melhor Você tem que focar ainda a dano em entidades que não sejam unicas obviamente Essa parte que eu imagino já fazendo uma ultima resistência, o que sobrou de um grande cerco Que é um único gargalo isso aqui, você perdeu os pontos de vitória, tem que defender o ultimo Seria foda, acho que eu vou ter aqui numa campanha de Midland que a gente fez de teste, tenho certeza Boa noite, valeu pela presença aí Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite É proibido aglomerar Boa noite E esse pegou bonito Mostramos o portão aí, 75, tá quase E tem tanta unidade aqui não, deixa o acelerador quebrar o portão pra ganhar tempo Que é basicamente chuva de fogo de artifício Aí, tá lá E esses caras que estão aqui guardando a torre E aí A chão de morteiro tá indo longe Boa, vou ver a cavalaria pra mim A chão de morteiro tá preso aqui atrás A chão de morteiro tá preso aqui atrás Destruímos uma torre Que torre Oxi Aqui atrás tem uma torre Deve ser que eu não sabia Que torre Que torre Que torre Que torre Que torre Ou não Agora falta o outro Foi Dezoito mil de pilhagem, mas eu vou ocupar, pode liberar Marimburgo, mas não vou não Tá, esse porto aqui de Marimburgo sempre tem uma ignorância, é mil de renda E olha meu tesouro, olha meu tesouro Meia, 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 não vai ser três, seis, são quatro Respeita Minhas pistolas ficam melhor do que eu Minhas pistolas Minhas pistolas A gente é dentre as terras da Imperia aí, se eu pilhar o Outdorf eu já estou satisfeito já Com uma parada Minhas pistolas Minhas pistolas Minhas pistolas Quero destruir tudo, que eu não estou com Esperança que eu vou fazer mesmo Gostei que o Zéu não pode estar vindo para cá, não? Lothurn pode melhorar aqui, se bem que eu melhoro a torre de Lizinha, que ainda não tem como engolhar ele aqui Hum... Só passo o turno, todo mundo já se mexeu, próximo turno a gente taca aquele grung seguinte com umas 3 torres que eu montei No caso vai ser 6 torres Ih, olha quem está perdido aí Vindo de bem longe Qual foi a maior campanha em live? Ixi, a do Passarelho talvez? Do Rei Terrível, as duas foram bem grandes Ah, conector para de funcionar é super normal Matheus E eu tenho que ganhar com Kislev também Kislev My Royal Majesty Katarin Kislev Tô bem triste com o Cabal, acho que tá em Nagarond mesmo Ele ia atrapalhar o Império pra mim E eu tenho uma galera que ainda atacava o portãozinho aqui Alguém defendendo o Johart Ninguém Ninguém Que coisa, hein Mas, deixa eu ver essa parada aqui Mesmo com a torre de cerco o negócio tá Bem a favor deles A guerra e infância Não morreu ninguém Tá bom Pegamento da pedra Muitos magos lembram de um feitiço antigo Capaz de morrer montanhas O ataque Petril Esse aqui vai pra Legião da Cova essa cidade Grungzint Gift Legião da Cova Grungzint É a província inteira deles A terra traz morte Põe esse demônios contra grãs Caçador furtivo As feras do mundo não tem dono Elas pertencem a todos Já que você usa Labarda é bom esse negócio aí E aqui a gente pode subir pra Gourcel A gente pode lá A gente pode tirar Ai, o Johart dá licença Mrs. Minions Eu vou lutar tudo nessa bagaça Foi o espírito Prontinho Admirante da fluta E deixa o pião da cova Não é um próprio Você pode vir para Castelo Artois? Não. Vem para cá. Mussilon, você está Castelo Artois para mim. Está aí tudo nas suas mãos. Decreta que pode colocar crescimento. Vamos mexer. O Artois tem que ficar repondo aqui um tempinho. Dois turnos para encher tudo de novo. Eu não posso ficar esperando um turno aqui Noctilus, senão a gente vai sofrer ataque de sei lá quantas ervas do Império. Então vamos lá lutar mais essa aqui, porque perder tempo não dá não. Isso dá para o momento. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Noctilus. Clique em cima. Pronto. 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 É o modo speedrun essa batalha que eu acho Mod speedrun, vamo lá Que não era nem pra estar lutando essa batalha aqui Que também vai ajudar Noxhiles vai lá que você também vai ajudar Mata mais rápido galera, suas magias . 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 ! cuma nada . . . . . . ." . 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 Sempre bom mandar o povo do youtube, né velho que por algum motivo não estamos indo lá nos lives, sei lá adentrei aqui o recinto não sei o que vocês estão atirando ai meus queridos, mas vocês estão errando tudo eu acho que acertei 3 grupos, show e acabou essa é a batalha que o jogo colocou para eu resolver automatic e perder foda ok por que eu não saio pegando sem medo de ser feliz pegando e espalhando corrupção não 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 só por curiosidade 42 mil de pilhagem outdorf tá pouco o que é mais espero que o teclas venha me encher o saco porque se não tem que montar um exército ali atrás nossa assim, monta um exército ali em 2 segundos ali né mas acho que ele está indo atacar o lúthra harcon Só que com o Luthor Arco, eu acho que aquela ali é a última cidade dele Ah não, acho que ele ainda tem que despertar Mas eu vou montar um exército mesmo assim ali atrás Porque o Teclos com certeza vem de sacanagem aqui Ele é o único Elf Nobre que sobrou Você viu que fraco, só 44 mil Esses piratas sabem nem pilhar Olha quem tá voltando aí pra tentar pegar a baritona de volta Quase morda a beijo Tá vindo uma galera tentar pegar a baritona de volta Foram lá atacar a Norsk, né? O modo desoperante da bretona é esse Vão sair pra atacar a Norsk e depois a gente vê Vão sair, né? Vão sair, né? Vão sair, né? Abre a guerra e a infância. Posso ler agora, o ventilador foda-se. Cadê? E não é que o que os olhos não veem e o coração sente, afinal de contas, mas 20% de perforante na arma aqui para nossas unidades de projétil. O que é pouco forte, né? Podia gastar um pouquinho de fama nesses caras aqui. Essência física e força da arma para o exército. Não é válido. E com esse dinheiro que eu estou aqui agora, o autismo pegou crescimento nem ferrando, né? Está em 6. Seria mais rápido para montar ali em cima, mas aqui está mais perto. Interrigante. Contrabandista. É o jeito. Espero que aqui não dá para pegar nada, velho. E aí, é lixo total. Aqui vai sair muito mais ganhando. Matador. Admirado da fluta. Admirado da fluta. Cadê o totem? Serve para a eternidade. Bom, vai se pegando aqui. Boa noite, Tanato. Tudo bem? Oxi. Ah, vocês vão querer atacar meu portão ali. Pode colocar aqui. Pode colocar aqui. Pode colocar aqui. Por céu Essa era a ultima cidade da Bretonnia Segura ai O que mais? Então coloca Vou buffar o tempo de marinheiros E aqui pode ir pro level 5 pra fazer a manutenção do nosso exército Na verdade cancelar essa equipa por enquanto Melhor aqui as guarnições Que é um ponto de defesa afinal de contas Não sei onde vai vir aqueles heres da Bretonnia ali Mas provavelmente eles vão querer ir pra Borsell Se for ali a gente consegue segurar Fica aqui pra gente atacar os exércitos da Zumbisfera Que não vão voltar aqui pro Noctilus Consegui atacar o Burgo ali 9.000 de pilhagem Cadê os exércitos do império? Não faço a menor ideia Os exércitos do império Não são os despoiladores Fica as linhas da terra Esse fantasma foi tipo aquele exército que o Aragorn lhe dedeu lá Tá mais na verdade como a Pérola Negra Tá mais na verdade como a Pérola Negra Oceano, Cala Que é os Pérola Negra e os caras viravam fantasma também Os caras viravam fantasma também Vampira das ruas Trope? Corsair da noite Blood and Plunder Blood and Plunder Blood and Plunder Ah pode levar essa galera aqui velho Sem problemas Que que tá ruim aqui Facção menos oito Era a espada de Kane Melhor aqui Melhor aqui o negócio de ordem pública Clarece de Jardine Tem muito o que fazer no momento E é isso ai Se eu perder dois mil de negócio eu vou cair com posão dois né Quem é Carlyw Loth Reef velho? Faz ideia quem é essa merda Carlyw Loth Reef? Dá pra ver Não é aquele senhor dos elfos nobres que fica lá em baixo Não é o senhor dos Skavens Hummm Deixa eu botar que ele veio me atacar do nada aqui velho Aqui é campo aberto Lixo super lixo Acho que tá mais essa resolução automática perto assim que vai morrer a guarnição né Mostra a dor de conversa meu Ao invés de não morrer ninguém da guarnição É só os carinha mesmo Osss Ganhar infinito contra a Order Tide sempre né velho Qual que é a graça do late game se não for bater na Order Tide Se não tem mais desafio Pra cada um indo pra um lado Mas o mais importante é pra todo mundo tomando atenção Ou deveriam Só quero saber cadê os cinquenta stacks do Império que até agora não apareceu nenhum Só quero saber cadê os cinquenta stacks do Império que até agora não apareceu nenhum Desafio igual a lutar batalhas ridículas de fáceis que a resolução automática falava que ia perder vezes quinze cada turno Isso Basicamente Como dizia aquele Ed Isso que é vida Traga mais Hans Traga mais Você perdeu aqui A lã traz a morte Quanta cidade você tem, Ossiland? Quatro Eu vi que tinha um exército aqui em cima do Midland Essa cidade não está passando muita confiança que está seguro de ir lá pegar não Então eu vou marcar uma bait aqui Conte noctilus Aqui noctilus, já que você perdeu a sua carinha Infelizmente não tem outro para puxar aqui Mesmo com dois totens Olha aqui quem eu achei O senhor de Stirland Desenvolvido 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 Por favor Vamos puxar essa daqui porque o fantasma árvore é muito suicida Desenvolvido 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 Isso nunca pode acontecer E eu sei que ele solo uma galera Se ele quiser Só tem level 2 a guarnição aqui né Então vai ter que dar Vai ter que aguentar isso ai O céu Todo o seu aviso serviu para a eternidade Fique com o seu aviso Fique com o seu aviso O último está em mim, vamos lutar! Esse é o Pílula do Pílula As equipes são semelhantes Loyalty como esse é demandada Intolerável O Pílulas do Pílulas são fortes Eu vou procurar dois cadáveres para encher espaço Se esse cara vem de graça Isso serve meu corpo Um lugar de... vida Não está lá O que é a sua demanda? Bem talvez... 666 de renda Estou bom ficar com o tesouro 666 Deve ser um sinal isso Um sinal que eu sou um cara que gasta muito Estou morto Todo mundo já foi mexido, né? Três estão aqui Seu exército tem uma parada de recrutar, hein, meu querido Mas vamos voltando para cá Porque eu tenho que... Entrigar nos totem aqui Porque não está vindo nenhuma unidade, velho É que está bem melhor Vamos ver se vai dar certo a bait Olha quem chegou Se não é ela É os pet von Drack, hein Ora, ora, ora Ele fez emboscada do lado da minha emboscada A lua está indo para Norsk Só vai, amigão Te desejo toda sorte do mundo Um, 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 um... Ou um, um, um... Beleza! Ele tá repondo Só o mesmo Um, um, um... Vai embora Só vão 하면서 O Ranger de Deus Lopila Há um pouco poder sobre as árvores Capратa No meio A CIDADE NO BRASIL